E aí galera, beleza? Aqui é o RTV. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft. Para, não se meta. Sai do meu vídeo! Gosto assim, faz até um barulho de escarga quando ela sai do vídeo. E galera, estamos aqui no mapa dos escritos. É o mapa que o Agente Catface fez, que é o seguinte. Já teve a parte 1. Resumindo, a gente está sendo escravizado, né? A gente está em outro planeta. E a moquita sendo escravizada por mim. Você vê, a gente foi escrava, mas a moquita está sendo escrava ainda. Então é a categoria bem embaixo. Eu protesto! Proteste em que... Eu travou também aqui, eu senti. Saca aí. Ai, meu irmão, aí. Protestei. Ok, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que fazer daqui. No episódio passado, eu tinha que passar dessa pedra aí. A gente tem que fazer alguma aventura aqui dentro para passar dessa pedra. Vamos lá falar com... O dono da gente, sei lá. O cara da casa, sei lá. O dono da gente. É o dono da gente, é o moço. O dono da gente. Então, o gameou dois todos. Beleza. A pós está fechada. Acho que outra maneira de entrar na casa. Essa é fácil, porque... Vai, pega um tente aí. Quebra madeira. Achei, achei. Ah, não. O Pacu. Sinta o cheiro, mun. Sinta o cheiro. Atrás, eu joguei um map que a frase dele era ter chiquinho e meu vestido. Atrás, joguei um map que a frase... Ah, Meryl é seu melhor amigo. Olha, você tem amigos. Oh. Oh, Jotinha. Um diamante por duas espadas de troca. O quê? A gente... Cadê o easter egg para a gente poder pegar essas espadas? Oh! Cai. Oh, você quer comprar o easter egg? Ah, se você não achou o easter egg 2, não se preocupe. Eu não sou mau. Não sou o quê? A espada de gente que não procura direito. Ah, não. Mentira. Deixa eu ver isso aqui. Se você não instaurou o easter egg 2, não se preocupe. Eu não sou mau. Minha espada aqui. Espada de gente que não procura direito. Oh, louco! Oh, você está com vontade? Eu estou. Eu estou com vontade, porque eu vou procurar. Eu também tenho vontade de contrariar também. Eu estou com preguiça também. O que eu falo? Eu estou no meio termo. Eu estou com preguiça também de procurar. Eu sei resolver. Meu Deus. Deu que me montar. Nossa. Eu posso pular a chaminé aqui e entrar na casa, galera. Mas o que eu faço, hein? Você vai esperar, minha amiga, o que é isso? Eu não vou lhe ajudar, não. Vem pular na chaminé aqui. Mas será que está por aqui mesmo? Eu não sei, velho. Nós, a gente quer estar esperto. Ele trola a gente, às vezes. Vamos lá. Já tinha... Não é Natal, mas não. Para a gente estar entrando pela chaminé. Mas... Vamos lá. Cheguei. Opa. Meu Deus. Você entrou primeiro. Ui. Opa. Ei, moço. Boa tarde. Se corta na parede, gente. Se corta na parede. Ok. Tenho que ir no mal. O picareta. O bicho está batendo em mim. Pega lá. Pega a picareta. O nome do bicho é pão. E morreu. Morreu mesmo. O filho, teleporta para cá, meu Casey. É você. Você quer para vir para cá? Ih, eu estou no futuro do mapa. Deixa eu necessitar. Espera aí. Me dá picareta, amor. Você matou o pão, hein? Me dá picareta. Vai bater em mim. Ah, não dá para te bater, não. Está aqui no baú. Ah, está aqui no baú. Deixa eu pegar a picareta. É... O que é isso aqui? Eu matei o pão já tempo. Porque eu viro outro pão, entendeu? Você fez pão assado? Oh, agora que eu entendi. A gente pode quebrar a pedra. Não, não. Você não entendeu. Você não entendeu. Entendi. Ele fazia a fazenda de trigo para fazer pão, que era ele. Ele é o pão. Era o pão. Aí morreu, né? Tudo faz sentido agora. Bom, vamos quebrar isso aqui e fugir desse lugar perigosíssimo. Eu estava aqui já quando eu morri, mas tudo bem. Oh, o mendigo. O que é o mendigo? A conversa foi traduzida para evitar estresse. Muito obrigado. Oi, jovens. Como vão vocês? Olá, moço. Nossa, já tem mendigos? Agora é mendiguinho. Na verdade, eu fui expulso do exército por culpa daquele capitão lá. Agora é só vez. Eu já falei, já. Sim, sim. Mas olha, eu vou falar bem baixinho. Poucos senhores vão matar. Tá, e ainda tentamos pegar a espada dele para você. Obrigado. E com um agradecimento, eu darei a chave da nave. Troca os índios com o mendigo. Dá a cabeça do cara aí para ele. Eu não vou dar. O que é isso? Vamos conversar. Vamos conversar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha, a gente está nesse mundo, a gente precisa voltar para casa, Mooncase. Mooncase, para. 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 Não seja perversa. Vem cá, me dá a cabeça. Vem cá, um abraço. Isso é material, Mooncase. Obrigado. Eu já ia começar um texto aqui de motivacional. Mas tudo bem. Obrigado pela cabeça. Travou de novo. Ah, voltou. Vou dar para o mendiguinho aqui. Cabeça do village. Peguei a alavanca. Obrigado, Mooncase, pelo seu apoio. É. Ok, não precisa da alavanca não. Tá bom, mas aqui apertou o botão. Eu fiquei! É... Oh, tem uma nave aqui. Ah, isso é a chave da nave. Que bonita a nave. Tem uma nave mesmo? Será que é uma nave? Está vendo o Nick aqui? Ué! Mata o Capitão. Bora, Mooncase. Está vendo o Nick? Eu vou pegar a cabeça dele. Eu vou ser feio. Não, não, não. Não vai pegar não. Ó, parabéns para você que pegou. Mas quando entrar na nave, vou dar barracia. Aqui tem outra mensagem na cabeça do cara. Eu não consigo a cabeça dele para o simbolozinho. Como assim? Tenta ler aí. Eu não consigo, não. Ainda tem... Opa, toma essa bota aqui, irmão. Dei para o mendigo na troca. Eu tenho que dar para o mendigo na troca. Como assim, uma espada? Eu ganhei uma espada aqui. Eu vou dar uma espada para o mendigo aqui. Bota, tá. Meu Deus, é o Capitão. Volta da Mooncase e ele ainda tem chulé. Que legal. Bom, estou voltando aí para a nave. É! Passo fiquei, hein? Eu tenho medo desse botão, velho. Tenho medo de um dia ficar e não voltar mais. Eu tenho duas alavancas. Uma aqui, pedra e outra sandstone. Tem pedra ou sandstone aí. É aqui. Essa é então a de sandstone. A de pedra eu não sei para que serve. Ah. Show. Isso é sandstone? Isso não. Sandstone é de areia. Ah, isso é stone. Ah, tá. Então vamos embora. O que? Você travou na nave. Olha a sandstone aqui. Ah, aqui é a sandstone. Tem mais alguma coisa na nave? Um diamante. Estereg. Ah, peguei. Peguei estereg. Estou felizão. Deixa eu ficar feliz um pouquinho. Peguei estereg. Peguei estereg. Peguei estereg. 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 Bota a chave da nave aqui. Se não, tem que dar ao village a espada dele. Ok. Liga, mano. Ah, deu boa a clear. Ah, não é nada. A gente tá onde, mano? A gente tá não andando. Bauzinho de trocas. É, não dá nem pra abrir ele. Mas dá assim, ó. Clica ali. Qual o tempo que ele tá na faunalha? Clica no bauzinho de trocas. Diamante. Dá pra abrir mesmo. Acho um estereg. O quê? Tem diamante aí? Não é pra usar. Isso quebra callstone aqui, ó. Peraí, vamos entender, peraí. Tem uns botões aqui. Deixa eu pegar uns botões aqui. Olha, aconteceu uma coisa, amor. Nada. É. Toma um picareta pra você. Eu acho que é pra entrar pegar combustível pra nave, entendeu? Meu irmão, tu vai me fazer de escrava? Já fiz. Peguei combustível pra nave. O que é isso no chão? Tem como pegar isso aqui? Não. É o bichinho. Pega o ferro atrás de você. Vai pegar a mesma coisa que eu. Tem mais ferro aqui? Com a picareta dá pra quebrar, não. Não com essa picareta dá, não. A gente tem que trocar com esse bichinho aqui pra gente ter os itens, entendeu? A gente precisa de semente. Tem semente aqui? Ali. Como é que abre semente? Meu Deus, é muita informação. Se eu soubesse, eu falava a verdade. E aí? Que abre. Bota aí. Eu peguei nada, não. Tu tem carvão? Eu peguei carvão. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Ok. Bota o carvão ali. Você tá falando com o bicho, né? Deixa eu falar com o bicho aqui. Fala aí com o bicho. É diamante, ferro. É bicho, é bãozinho, velho. Obisínia. A gente tem que evoluir os itens que a gente faz. Tô pegando carvão. Não sei pra quem vai servir, mas tô pegando. É, pega o carvão aí. Eu pego quantos. O carvão troca com o quê? Eu pego quantos? Ah, pega um monte aí. Fica pegando aí. Até eu descobri o que a gente tem que fazer. Então tá. Ok. É semente, não dá pra pegar semente, irmão. Tem como pegar semente de alguma forma? Hum... Espertou. Será que eu quebrei? Aí eu também não sei. Aí espertou em dobro. Bom, aí a gente tem carvão. Tem uma semente aqui. Deixa eu ver com esse cara aqui. É... Semente, tem que ter 30 sementes. Um picareiro... Um diamante. Aí a gente precisa de dois picareiros diamantes e cinco obisínios pra... Pra sair daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na nave escondida. Que a gente não viu. Isso aqui é um churro ou não? É não. É isso aqui, é? Ela tá brigando ainda pelo bichinho ali. Vamos, Kiz. Acho que a gente bugou essa semente aqui, hein. Ah, peraí. Será que ele fica aí em cima e não quebra, não? Peguei. O quê? O bichinho. Pra que serve esse bichinho? Vou descobrir agora. Serve pra nada. Picaria pra quebrar que a mão. Joguei. Hum. O que você descobriu? O que esse bichinho faz? Ele quebra semente. Ah! Agora eu entendi. O bicho tava meio bugado, né? É, eu tinha que tirar eles ali. Ah, agora faz sentido todo o mapa. Seguinte, eu peguei semente queimou que eles duas picaredes aqui pra gente. Olha aqui, ó, pra você. Propei aqui. Agora a gente pode quebrar iron com ela. Ó, mas eu te vou te falar uma coisa. Eu peguei um diamante do easter egg. Ótimo. A gente vai precisar desse diamante. Então, eu vou pegar iron. Mentira, você tem um diamante também? Por que eu não uso o seu? Eu não tenho nada de barra clear nele. Ah, foi. Ah, agora pede desculpa, pessoal. Ficou me julgando? Ah, beleza. Eu tô colocando ferro aqui já. Pega o ferro que você pegar e bota... Eu pego aqui. Ah, bota na fornalha. Sim, ele vai dividir na fornalha aqui. Vou dividir na fornalha. Vou botar um ferro aqui também. Tem ferro pra tudo aqui. Pegou mais ferro aí? Bota na fornalha ali, ferro. Vai lá, bota na fornalha. Joguei pra você. Pegou não? Não. Você pegou todo o meu carvão, tá? Peguei? Vou botar mais. Eita, verdade. Eu peguei muito carvão. É, todo carvão meu tá aí, ó. Nada, desculpa aí. Você me fez pegar todos os carvões à toa, né? Não precisa. Deixa eu ver aqui. Bom, aí duas picadinhas de ferro com 10 ferro pra tocar pro diamante. Ok. Ok. Vamos lá, então. Meu Deus, é muitas contas. Tem que fazer uns 10 ferro. Deixa eu pegar uns 10 ferro aqui. Ok, deixa eu pegar os ferro. Fica lá no ferro. Eu não preciso de mais ferro. Eu não preciso de mais ferro. Fica lá no ferro. Vai, vai. Então fica aí trabalhando. Que eu vou dizer quando você parar. Continue trabalhando! Trabalho escravo, galera. Não mereço. Oh, só amigão, hein? Ok, a gente agora precisa de duas picaretas normal. Deixa eu pegar duas picaretas normal aqui. Trabalhando também. Isso não soltou não. Tá aqui, ó. Mó trabalhando duro aqui. Meu trabalho é mais fácil. Mas eu tô trabalhando ainda, né? Sou um guerreiro trabalhador. É... Semente, duas picaretas. Ok. Ok, bugou o craft aqui. Eu acho que bugou alguma coisa aqui. Mas peraí, deixa eu pegar mais city. Munkase, tá... Eu tô com um feque quase de ferro. Tá bom, não precisa só 10 só. Era só 10. Eu ia avisar que era só 10. É o quê? Só 10, eu preciso pegar mais não. Eu vou ficar nervosa se eu não pegar mais 4. Vou pegar aqui. Meu Deus. Aí foi. Nossa. Munkase, tem 10 ferros aí? Não. Meu Deus. Eu acho que eu buguei. Ah, não buguei não. Beleza. Peraí. Tem que botar junto, galera. Senão... Ah, eu perdi o crafting. Ai, não, não. Vou ter que pegar mais semente, munkase. Semente é fácil. Vai logo. Eu tô indo, tô indo. O meu irmão aí tá numa nave. A gente fica preso dentro da nave, véi. O que isso acontece? Nem comida na nave. Deixa eu trocar aqui agora. Ok. Meu irmão, você não sabe quais picardias eu tenho? Tomara que uma pra mim. Ok. Peguei a ajuda de ferro agora. Diamante, quer dizer. E a gente tem que pegar... Ok. Munkase, vai pegar um negócio pra mim ali? Tá de sacanagem, né? Vai lá, vai lá. Trabalha lá, vai lá. Tu tá de sacanagem. Trabalha, trabalha, trabalha ali. A gente precisa de... 5 obsidians, munkase. 5 obsidians. Eu não mereço. Eu não mereço. Munkase, calma, munkase. Você é uma boa trabalhadora. Fique feliz assim. Fique pensando assim. Nossa, eu sou uma boa trabalhadora, não é mesmo? Não sou, não. Jotinha está orgulhoso de mim. Trabalho tão bem. Pensa dessa forma. Se você pensar dessa forma, essa é uma forma feliz, viu? E aí, que tá saindo. Saiu um só, munkase. Bora mais rápido. Bom, galera. Munkase trabalhou aqui, duro. Não vou trabalhar mais, não. Eu protesto. Ah, quando eu não protesto, né? Ok. Eu preciso agora de... 2 espigadas de ferro. Opa. 2 espigadas de diamante pra fazer a alavanca. Ok. Como faz o espigada de diamante? Precisa de ferro. 2 espigada de diamante. Na verdade, precisa de... Meu Deus, é muita coisa aqui. Eu espero que não bugue, como eu estava bugando antes. Ok. 10 ferros. Fiz 2 espigadas de diamante. Ou não bugue, não bugue o jogo. 2 espigadas de diamante. 5. A alavanca. Beleza. Pegamos a alavanca. Finalmente. Foi duro. Clique em uma... Em uma de cada vez, porque tem cutscene. Ok. Peraí. Effect. JVNQ16. Destruir. 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 Peraí. Calma. 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 Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos ler cada uma, tá? Fica aqui um pouco afastado aqui. Atrás da plaquinha. Eu vou ler. Eu leio pra você. Vão que é isso? Vai lá. Vão que é isso? Não vai clicar no botão. Deixa eu ler aqui. Destruir o planeta dos humanos. Da Anamur. Que é os caras do mal, né? Destruir a área de terra dominada pelos Anamur. Destruir as naves da Anamur. Ou reviver a Livinha. Porque a raça humana precisa voltar. De nada, amor. Ok. Vamos começar pelo quê? Destruir as naves da Anamur, né? Na ordem, né? E aí, men. Beleza? Da hora essa nave, né? Seria uma pena se... Que explosão mais triste. Destruir a área de terra dominada pelos Anamur. Vamos lá. Aê! Subiu dois blocos. Destruir o planeta dos Anamur. Vamos ao planeta deles aí. Oh, verde? Laranja? Aí explodiu. Internamente. Agora vamos reviver a Livinha. Porque a raça humana precisa voltar. Meu Deus, que efeito é isso? Opa. Olha a Livinha! Reviver a Livinha. Fim. Fim. Obrigado por jogar. Nossa, muito legal. Acantecindo, meu Deus do céu. Ficou muito legal. A Livinha feliz caindo do céu. Galera, esse mapa ficou muito legal. Muito obrigado. A gente quer mais uma vez. Esse mapa ficou maravilhoso. Então, galera. Se quiser o máximo da hora, façam pra mim. Façam. O mapa já me trouxe legais. E... Olha o que apareceu no chat. Opa! Vamos que... Se quiser que eu mudei manhã. Tu foi com a parte no chat? Vi, para de titar. Mas eu não tô fazendo nada. Quem tá sou eu. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até... Fires. Fui.